One Piece tem tantos mistérios que se torna até mesmo impossível de contabilizar ou mesmo catalogar quais são os melhores ou os mais interessantes. Cada novo quadro pode trazer algum mistério e cada novo mistério solucionado abre margens para novas teorias. Os novos membros do Sexteto Voador, a Tobe Ropo, são interessantes e vieram para preencher aquela sensação que os velhos fãs tinham ao ver qualquer um dos membros dos Shichibukais. Cada um dos seis membros tem o seu destaque, mas o que parece ser o líder deles aparenta ser o mais misterioso de todos. Um homem que cobre seu rosto e que nem mesmo parece ter um nome de verdade. Usu foi colocado dessa forma para te provocar e fazer você imaginar mil e uma teorias para tentar descobrir quem está por trás daquela máscara. Bom, eu acho que eu descobri quem pode ser esse personagem e ele parece ser ligado a Zoro. Isso mesmo, quer saber quem é Usu? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo aí, uma análise, não vou nem colocar uma teoria sobre a possível identidade de quem é quem ou Usu, O personagem muito misterioso da Tobe Ropo, o sexteto voador que utiliza uma máscara e nem mesmo aparenta ter um nome de verdade. Que personagem incrível e aquela katana com belo no destaque para você olhar e falar Olha só que espada bonita, talvez não seja por acaso. Antes de eu revelar essa identidade misteriosa, aproveita para inscrever se você é novo no canal. Se você já é inscrito, manda grátis, deixa o like para dar uma fortalecida. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações e agora sim você vai descobrir a real identidade de Usu. Eu tenho certeza que você ao olhar para os membros da Tobe Ropo pensou que assim como eu, nem todos parecem ser alinhados e fiéis dentro do exército de Kaido. Todos os membros aparentam ser ex-capitães piratas como se eles fossem campeões que Kaido conseguiu subjugar e trazer para o seu lado. Na música de Queen, nenhum deles ousou participar e até mesmo cogitaram aí, levantaram a possibilidade de quem poderia pegar o lugar da calamidade caso ele viesse a morrer. Usu parece ser o líder dessa trupe, teve dois destaques interessantes dados por Oda nas páginas do mangá. A primeira de parecer ser alguém mais velho e a segunda a sua espada. Oda adornou muito sua espada para você obrigatoriamente perder pelo menos alguns segundos olhando para aquela bainha. Parece não ser uma espada qualquer e sim uma verdadeira Meitou. E os ornamentos dessa bainha pode ser que já apareceram aí no mangá. E não só isso, algo que liga diretamente essa máscara que Usu utiliza também parece já ter aparecido anteriormente. A verdadeira identidade desse personagem chamado Usu pode ser a de Shimotsuki Ushimaru. O antigo Daimyo Terringo Ushimaru, olha só, é um dos únicos Daimyo's que junto com o Iazu teve um destaque. E não foi apenas para provocar o nome Shimotsuki para você e fazer mil e umas teorias sobre Zoro nascer. Pois apenas com o Iazu isto seria possível. Oda claramente quer que nos lembremos de Ushimaru nas nossas memórias. Assim como essa espada que Uzu utiliza. Bom, vamos trazer um pouco de fatos aqui. Em uma breve recapitulação, acredita-se pelo povo de Uano que Shimotsuki Ushimaru faleceu durante o ataque de Kaido a Ringo há 18 anos atrás. Ou seja, após a morte de Oden, Ushimaru ainda resistiu por dois longos anos defendendo as suas terras gélidas. Mas, segundo se sabe, acabou morrendo em uma rebelião contra Kurosumi Orochi. Aqui começa a brilhar as coisas. Em One Piece sabemos que quando temos um corpo à vista, a pessoa está morta. E é difícil crer realmente que alguém morreu somente se colocando que a pessoa está morta. Ainda mais em uma guerra contra Kaido. Pois Kaido já mostrou que ele não mata os seus inimigos fortes que ele encontra. Em vez disso ele opta por torná-los os seus aliados. Quebrando a sua vontade. Mesmo que eles tentem resistir a isso. Vimos isso com diversas supernovas. Vimos com Killer, Drake, Hawkins, Kid e Ushimaru. Não era apenas o mestre de Onimaru, a raposa. Ele era também um Daimyo, mas um espadachim excepcional. Visto que conseguia aguentar por longos dois anos as investidas em seus territórios. E não acho que o Oda jogaria fora um detalhe aleatório como esse por nada. É verdade que Orochi pode ter ordenado que Kaido executasse todos os Daimyo's do país de Wano. Mas Kaido já demonstrou anteriormente que ele não se importa. E nem mesmo segue todos os desejos de Kurosumi Orochi. Mesmo quando ele acabou matando a velha bruxa Higurashi. Simplesmente por interferir na sua luta contra Oden. O Ushimaru ainda pode estar vivo e seria uma ótima maneira de resolver toda aquela trama fracassada e deixada para trás com a raposa Onimaru. Que ficou esses 18 longos anos protegendo a ponte de Ringo e roubando as armas de todos aqueles que cruzavam pelo local. A raposa Onimaru pensa que o seu mestre Ushimaru morreu. E o mesmo pode ter acontecido com o próprio Ushimaru capturado e sem saber o que houve ao seu fiel amigo. Olhando para Ruswu todos os seus traços faciais combinam sim com o Deshimotsuki Ushimaru. Pelo menos o que já vimos. Ambos compartilham uma mesma cor de cabelo clara. Não sabemos qual é a paleta de cor. Mas tem o mesmo formato de cabelo também. Parece bem semelhante sem contar a linha do queixo dos dois sendo quadrada. Ruswu também está sempre utilizando uma máscara que oculta a sua face e é de fato muito suspeita. A primeira vista pode sim parecer apenas mais um traje para os piratas das feras. Mas essa máscara tem uma ligação direta e muito semelhante que liga diretamente ao Ushimaru. E principalmente a touros. O animal já foi visto estampado em um kimono que Shimotsuki Ushimaru vestia. O simbolismo do touro em Shimotsuki Ushimaru não está ligado somente em seu kimono. Mas também vem sendo inspirado por Ushio Akamaru. Que era o nome da infância de um personagem real chamado Minamoto no Yoshitsune. Onde Ushi significa touro. Aliás foi contra Ushio Akamaru que Benkei. O monge que guardava uma ponte e roubou a arma de mil oponentes. Acabou encontrando a sua derrota. A raposa Onimaru aqui em One Piece é inspirada no monge Benkei. E Ushimaru inspirado em Ushio Akamaru. O monge da ponte desafiou Ushio Akamaru após notar uma espada dourada na cintura do homem. Segundo Benkei, essa espada reluzia tanto que era impossível você não olhar para ela. E olha só, olhando para essa espada que Huzu carrega, definitivamente parece ser uma meitou que vem diretamente de Uano. Temos esses designs de flor de cerejeira na bainha. E o mesmo design já vimos também no kimono de Shimotsuki Ushimaru. Sabemos que os samurais de Ringo impunham a mesma lâmina desde o seu nascimento até a sua morte. A guarda da lâmina de Ushu tem até as mesmas curvas muito parecidas com outras lâminas de Uano. Como Eima e a Ame no Rabakiri, por exemplo. E isto pode acabar explicando porque a sua espada tem um design tão específico. Apesar dele parecer ser apenas mais um subordinado de Kaido. Além disso, considerando que as tatuagens não parecem tão estranhas assim para o personagem Ushu. A gente se pergunta se talvez ele não teria uma tatuagem de lua crescente no seu tornozelo escondido por debaixo das suas calças. É claro que com o nome como Huzhu ou em tradução livre, quem é quem, acaba até fazendo muito sentido. Para que esse personagem realmente seja alguém com uma identidade subjacente. Que tem aguçado todo o seu tempo pacientemente até esse dia. Assim como Denjiro e Azui. Isso também se encaixaria muito bem no enorme tema presente atualmente em Uano. Sobre as identidades secretas e traições. Shimotsuki Ushimaru sabia também da profecia de Lady Toki. E decidiu aguardar. Porém servindo sob a bandeira do exército das feras e de Kaido por longos 18 anos. Denjiro fez o mesmo e até mesmo salvou Orochi dos ataques de Zoro. Tudo para não sair do seu controle. E Azui viveu como um mendigo por longos 20 anos sem poder fazer nada. A Shura do Oji era o bandido até pouco tempo atrás. Por que então não? Shimotsuki Ushimaru não poderia ser um pirata e mesmo um membro do alto escalão do exército das feras. E mais ainda em uma equipe em que cada um dos membros parece ter as suas próprias aspirações. E não serem apenas mais um bando de subordinados qualquer. Uma linha interessante caso isso seja real. É que Zoro acaba enfrentando Huzu. E ele reconheça tanto a Wado Ichimondi quanto Eima. E note que Zoro não é apenas mais um inimigo qualquer. Mas alguém que possui uma espada feita por alguém da linhagem Shimotsuki. E a lâmina do próprio Oden. Horonu Azoro se encontrou já com a raposa chamada Onimaru. E não foi por acaso. Pois ele pode acabar informando que ela está viva. Coisa que talvez Huzu ou Shimotsuki Ushimaru não saiba. Eu gosto dessa linha. Algum Shimotsuki tem que aparecer para nos contar mais sobre essa família. Não necessariamente ligando qualquer coisa a Zoro. Mas quem sabe sobre o próprio deus da espada Ryuma. E o dragão que ele matou no passado. A raposa Onimaru precisa de um desfecho na sua história. E o modo como o Shimotsuki Ushimaru sempre nos foi mostrado nas páginas do mangá é muito estranho. Oda gosta de brincar com os fãs e dá dicas para a gente levar. Ele destaca coisas que você deve memorizar e guardar para futuro uso. E nos provoca com tudo isso. Conhecendo o seu modo de escrita. Eu não me surpreenderia em descobrir que um dos piratas das feras já foi o Daimyo do país. Deu ano. Bom é isso galera. Temos essas dicas aí nos trajes que Ushimaru utilizava. Até mesmo no seu nome ligando a Toro. Temos esses traços faciais muito parecidos. E até mesmo o seu cabelo. Infelizmente não sabemos qual é a cor da paleta dos cabelos. Mas eles são muito parecidos. É uma teoria que eu gosto bastante. Porque eu acho que vai ter mais explicações sobre a família Shimotsuki. E alguém precisa nos contar isso. Quem melhor do que um próprio membro desse clã. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acreditam que Ushu pode ser o próprio Shimotsuki Ushimaru. Deixe aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua opinião. E é isso. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Tanto que eu me diverti fazendo ele. Se você gostou. Deixa um like. Chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Valeu hein. Fui.